Essas mina são foda, ela vem pra favela, atrás do traficante É quem? As putiane Elas não querem ser fiel, elas só querem ser amantes É quem? As putiane Elas tão no zap zap, no snap a todo instante É quem? As putiane Ela é a ladra de marido e põe perigo a todo instante É quem? As putiane Elas tão no zap zap, no snap a todo instante É quem? As putiane Ela é a ladra de marido e põe perigo a todo instante É quem? As putiane É quem? As putiane Essas mina são foda, ela vem pra favela, atrás do traficante É quem? As putiane Elas não querem ser fiel, elas só querem ser amantes É quem? As putiane Elas tão no zap zap, no snap a todo instante É quem? As putiane Ela é a ladra de marido e põe perigo a todo instante É quem? As putiane Elas tão no zap zap, no snap a todo instante É quem? As putiane Ela é a ladra de marido e põe perigo a todo instante É quem? As putiane É quem? As putiane Ela é a ladra de marido e põe perigo a todo instante É quem? As putiane Ela é a ladra de marido e põe perigo a todo instante É quem? As putiane Ela é a ladra de marido e põe perigo a todo instante É quem? As putiane